Ranger 2024, aí tá bom, 3.2, tá bom aí? Olha aqui ó, gringão, Dom Pipe, remato do João da IG Diesel, escape aqui ó, gurizada, plug in place que você monta na frente da tua casa. Olha ali, acelere! Abre o difusor, acelera! Que metro? Bonita, droga, hein? É 2024 esse aqui, né? É 2023, lá. Da onde que vocês são? Janiofus Você já veio aqui, tá vendo? Você já veio aqui, tá vendo? É, ô meu... Meu Deus, meu Deus Rapaz do céu, cara! Homem! É, pautora, né meu querido? Correria! Não podemos parar, né? Porque andar de avião tem que trabalhar, né? Desce o caceto na bicha ali na frente pra nós ver Essa é a 23, né? 21, 21... Ah, é 21, mas tá novinho, cara! Eu achei que ela era o último modelo antes de virar umas novas, cara! De vento, vento de rabiaga ali no terreiro! De vento, vento de rabiaga ali no terreiro! E tem um sistema que é a geometria variável da turbina! Por isso que ela não ronca tão alto igual as outras! Dá uma puxada pra cima aí, até no quebra-mola lá! E aí? Ai, é bonito! Representou, né? Show!